Música 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 O Valdiriano, tem lugar aqui, ó. Tem aí, tem aqui, isso. Música 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 Creio em ti porque Me deixo um riso e a dor Me deixo um amor E o teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós Se o velho descer Eu creio em ti Se a tempestade A terra a balar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém canta Alguém Alguém chorar E de nem então Creio em ti Música Senhor Jesus Nessas vibrações Nós queremos elevar Os nossos pensamentos ao alto Pedindo os teus recursos Senhor, para esta noite Para o nosso íntimo Para a nossa mente Auxiliai-nos, Senhor A entender o teu evangelho A tua doutrina de luz Para que possamos caminhar firmes No teu caminho Que é a verdade e a vida Conheceis as nossas necessidades As nossas dores As enfermidades, Senhor Que carregamos Auxilia-nos Para que com o teu evangelho Com o teu bálsamo divino Nós possamos vencer Nos tornar, Senhor Instrumentos do teu amor Que nessa noite Em especial Nós possamos contar Com os teus mensageiros Contar, Senhor Com as equipes Que nos atendem Em teu nome Que esses irmãos Abnegados Sejam fortalecidos Que chegue do alto, Senhor Os recursos Para que eles possam atuar Em favor de todos Aqueles que gemem Aqueles que estão acamados Aqueles que estão A distância também em prece Ó Divino Senhor Que nós possamos Todos juntos Realmente participar Do banquete Que nos preparaste São com esses pensamentos Em forma de prece Envolvendo todos aqueles Que gostariam de aqui estar Mas que não puderam Ou que não conseguiram É que te rogamos a permissão Para iniciar a tarefa No plano físico Te pedindo humildemente Fique conosco Hoje e sempre Oi gente Eu vou falar uma coisa Para vocês Que as vezes a pessoa Pode estranhar Vai nas outras casas E as outras casas Muitas vezes Não são todas Mas existem algumas Que não tem o hábito De bater as palmas Quando a pessoa canta É claro que o nosso amigo Não precisa dessas palmas É óbvio Ele nem gosta Que bate Mas acontece Que na palma A gente sente o que? A energia O calor Vocês já perceberam? Né? Então assim Ele movimenta Com a música Ele movimenta O recurso Quando nós aplaudimos Né? Nós estamos o que? Fortalecendo esse recurso Então nós estamos cedendo Movimentando também Qual que é a importância disso Nesse momento? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância disso? Nós todos queremos Energia Nós todos queremos Elementos de saúde A equipe espiritual Está a posto Amparando Socorrendo Recolhendo elementos Encaminhando Então nós vamos perder Nossa oportunidade Sem mística nenhuma É elemento Que está sendo o que? Movimentado O ar que nós estamos Respirando Está sendo Movimentado O ar que nós estamos Respirando Neste momento Ele está sendo Enriquecido Nós vamos perder essa riqueza? Claro que não, né? Então tem alguém pela primeira vez? Como que você chama? Samara Seja bem-vinda Samara Tem mais alguém? Isso Nossa irmã que eu já conheço Nosso irmão Já cumprimentamos Bom, se eu esquecer de alguém Vocês me apontem Me apontem, por favor Nós hoje vamos estudar O Livro dos Espíritos Dando sequência Na lei divina Na lei natural E agora nós Já iniciamos A lei de adoração E nós sabemos Perfeitamente Que o plano espiritual Jesus Os trabalhadores espirituais Não precisam também De palmas Nem esperam isso De nós, né? Nós é que estamos Na busca Para elevar O nosso pensamento E sair Do terra a terra A nossa busca Para elevar O pensamento E buscar O plano superior Ela tende A aumentar A cada passo Da nossa boa vontade Não é isso, gente? Iniciamos O que? Nós iniciamos A nossa caminhada Com rituais Nós ainda Hoje Ainda somos Um pouco ritualistas Né? Não tem nada Conta Nem a favor O alto Não importa Jesus não está Preocupado com isso Tá? O que é que é importante? Eu entender O que me faz melhor Entender a minha busca Põe o pé no caminho Põe o pé no caminho E... E buscar Isso que é importante Não tem problema Se você gosta do terço Se você gosta da imagem Não interessa Isso é com cada coração O plano espiritual Não critica Não julga Tanto que nós vamos ver O nosso lar lá Quando André Luiz Eles fizeram Fizeram a prece Nós só trabalhamos isso aqui Não apareceu o coração azul Que era um resultado E o André Luiz fez questão De formalizar De registrar Porque é uma necessidade De quem? Dele E nossa É verdade ou não é? Olha no ação e reação Ação e reação Lá no templo Dentro do templo Imenso Como se fosse um galpão enorme E vários nichos Vários Vazio Por quê? Cada coração Cada irmão ou irmã Que entrava naquele ambiente É como se fosse uma igreja Para ter bem clareza para vocês Como se fosse uma grande igreja Um grande templo A pessoa entra ali Faz a armaria Pedindo a Nossa Senhora Qual a imagem que ela via? A outra fazia a prece Pedindo a São Sebastião Qual que era a imagem que ela via? Do São Sebastião Aí o André Luiz olha e fala assim Mas eu não estou vendo nada Como é que eles estão Esse lá está vazio O próprio pensamento A própria busca Sendo respeitada E a pessoa Como é a busca dela Olha a força do nosso pensamento Para ela São Sebastião está ali A imagem de Nossa Senhora está ali Ela seria ouvida? Se não tivesse? Ela já está dentro do templo Ela já está assistida Ela já está assistida Ela já está assistida Mas olha gente O caminho da espiritualidade O carinho desses trabalhadores Para que? Para que eu acredite nesse amparo E me sinta forte Para continuar Para continuar Ah, eu deixei minha crença lá na terra O que vai ser de mim? Que vazio! Vocês estão entendendo? O que será de mim? Agora nós espíritas Já entendemos Mais e melhor Aumentou o que? Nossa responsabilidade Nós sabemos que o plano espiritual Age Nós sabemos que as equipes estão Após No serviço E trabalham muito E muitas vezes eu demoro A ver o resultado do trabalho deles Por que? Porque como eu acho Que eu sou muito Eu não me prosto Diante da vontade do alto Vocês entenderam? O outro está lá Simplesinho Querendo aquela imagem Então ele vai com aquela entrega De coração Nós não Nós já sabemos muito, né? Somos doutores E mestrandos E não sei o que PHD E ficamos o que? Sem a entrega Da energia Da vontade Tá claro isso? Mas a equipe espiritual Ela está fazendo Como que eu vou treinar isso? Fazendo a prece firme Tendo a busca firme Tendo clareza No que eu estou buscando E a clareza só vem Se eu começar a estudar Se eu realmente tiver Busca E boa vontade Tá bom? Tá claro isso aí? Então olha a pergunta da Eu voltei nessa aí, ó Objetivo da adoração Em que consiste a adoração? A espiritualidade precisa da nossa adoração? Como Jesus é maravilhoso Como que Biserra de Menezes Eurípides de Bassanufo Né? O santo que você quiser falar Porque o santo é quem, gente? Quem é o santo? É o espírito É o espírito É alguém que, ó Vestiu O macacão de carne Igual nós estamos vestindo E Fez Não ficou esperando Ele fez E continua Fazendo Né? Olha só como que fala pra nós Na elevação do pensamento É É Em que consiste? Na elevação do pensamento a Deus Como? Como que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus? De que forma? Hã? Prece Quer mais? Atitudes Ações Mudança Como que é isso? Ó No cumprimento do meu dever Eu busco fazer o melhor Eu estou movimentando recursos reais Então eu estou elevando Como que eu estou adorando a Deus? Esse Deus aqui, ó Representa Não é o Deus criador só não Esse Deus aqui representa o que? Tudo que eu acredito Tudo que eu construí Meu pai Vocês acompanharam? Olha como que isso é bacana Esse Deus aqui Que eu me elevo e o adoro É quem? É o máximo de recurso De aprendizagem Ou de aprendizado Tudo que eu construí Estou o que? Exercendo Exercitando Eu lavo Eu lavo cada dia melhor Eu passo Eu costuro Eu cozinho Eu medico Eu varro Eu toco Eu estudo Cada vez Melhor Por que que isso aqui é uma adoração? Eu estou multiplicando O recurso que está sendo oferecido Não está sendo oferecido, gente? Está sendo oferecido, ó Para todo canto É uma bagunça assim Mas nem é bagunçada assim o universo não, tá? Ó, para todo lado, ó Eu estou multiplicando O recurso que me é oferecido Vocês estão acompanhando que não é A adoração não é Nosso Senhor Que maravilha Olha, vamos voltar na página Do Louvores Recusados Estão lembrados? Do Louvores Recusados? Vicente de Paulo Fazendo aquela pregação A igreja assuntuosa Maravilhosa Cada um chegava ali E fazia o seu culto exterior, não era? Era uma adoração exterior Cada um que chegava Louvava, agradecia Nós também já fizemos muito isso Não é verdade? Se eu conseguir comprar aquela calça Eu vou entrar naquela igreja De joelho no chão Não Isso fez parte da nossa caminhada, gente Fala a verdade Pode até não ter feito nessa reencarnação Mas pode olhar lá atrás Quantas velas nós acendemos Quantos terços Quantas novenas Tá? Pode olhar lá atrás Quantas cachaçinha na esquina Na encruzilhada O santo Quanta reza pro Santo Antônio Fala a verdade Joelhou no milho Isso é errado? Errado? É certo? Faz parte da caminhada do ser Ah, mas eu nunca fiz isso Nessa reencarnação E possivelmente não fez em outra também Não tem como falar Porque a maturidade espiritual É diferente pra cada pessoa Ah, mas eu ainda faço Você não tá ferindo ninguém O joelho tá doendo É o seu Entendeu? O plano espiritual não briga por isso Gente, é só pegar O Velho Testamento E que nós vamos ver Que essa Adoração É realmente exterior Olha, quase que Isaac Foi pro brejo Estão lembrados? Hein, gente? Abraão Vocês lembram dessa história? Abraão Escuta a voz de Deus Olha só De Deus Dele, né? Olha, o Herculano Pires É o Herculano Pires Fala cada coisa A respeito do Do povo hebreu E dessa adoração Mediúnica aos espíritos Que vale a pena a gente ler Aí em geral Herculano Pires fala Desenvolvimento mediúnico Eu tenho um, dois e três Sabe? Eu tenho um lá em casa Que eu posso até te emprestar Se você quiser dar uma olhada Ô gente Imagina bem Deus chega pra... Chega, né? Fala com Abraão Se ele amasse A Deus Que era para oferecer O sangue de Isaac Meu Senhor Mas tu sabes que eu amo Então leva ele ao holocausto E aí Prepara-se o sacrifício E Abraão Ficou imensamente triste E foi chegando o dia Ele caminhando lá pro local, né? O santuário A pedra do... Né? Do sacrifício E aí então Quando O mentor De... Isaac viu que ele ia realmente ser sacrificado Para... Já sei que tu me amas Ô gente Deus ia pedir isso? Deus criador Ia pedir isso? Qual Deus que pediu isso? Qual? Isso O que mais? O jeitinho especial nosso O que mais, gente? Qual o Deus que pediu isso pra Abraão? Hã? Ouviu de alguém Ótimo Atraiu Muito bem É isso mesmo Segue essa linha imensa É isso aí Pode arriscar, gente É isso aí mesmo Vocês estão pensando? Já vi Hã? Ah Falei que eu tinha visto? O obsessor de Isaac Você me paga É agora Entenderam? E Abraão entristeceu Mas não raciocinou Por quê? Na Inexperiência Mediúnica Dele Todo Espírito que aparece Tem que ser obedecido Olha, isso é uma adoração exterior Eu tenho que raciocinar Jamais um Espírito superior Um Espírito de luz Um Espírito que quer o meu bem Vai querer algo de ruim Seja o que for Não, Filomena, mas ela na Bíblia está falando Que é Deus Uai, é o Deus de Abraão E é o Deus de Isaac Na linha que eles estão alimentados Vocês entenderam? Então verifique qual é o meu Deus Vocês estão entendendo qual que é a linha de raciocínio? Porque se chega perto de mim E fala comigo que é o meu mentor Meu anjo da guarda Eu vou te ajudar Mas está me facilitando Situações, coisas Que não está de acordo com o superior Deus superior Aqui não pode ser Vocês estão entendendo isso? Ah, mas está escrito lá na Bíblia A Bíblia foi organizada pelos homens Eu tenho que tirar o Espírito da letra Tá? Verificar primeiro se o Espírito é de Deus Gente Só para vocês terem uma ideia Não precisa preocupar não Gente Só para vocês terem uma ideia Tem um capítulo no livro Pontos e Contos Como é que Moisés teve que proibir A comunicação mediúnica Porque inicialmente Moisés viu Uma grande oportunidade De nós sermos orientados mediunicamente No caminho de verdade e vida E aí Simão no caminho de verdade e vida É a explicação de Emmanuel No evangelho Nos fortalecendo E nos colocando para frente Nesse não É o fato É o fato em si Porque Humberto de Campos O irmão X É o repórter No plano espiritual Ele vasculha Ele procura Ele pesquisa Os fatos Os acontecimentos da época do Cristo A vivência Dos apóstolos com Jesus Tá? Então ele mostra Ele relata Como é Que Moisés viu A oportunidade Maravilhosa Gente Porque Moisés Era um médium extraordinário Chegava a dar inveja nos agrupamentos Vocês sabiam disso? Magnetizador Hipnotizador 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 Médio de efeitos físicos Vai chover pão aqui ó Vai chover Chove Tá? Esse aqui é o maná Você come areia achando que é pão Entenderam? Então Moisés Quando viu O intercâmbio Mediúnico O quanto O plano espiritual Poderia nos ensinar Ele facilitou Facilitou Foi feito um programa espiritual Pro agrupamento E aí o que o agrupamento fez? Só tratando de negócios As médiums Perderam o sossego Em momento algum O povo se voltou para o alto Em busca realmente De conhecimento superior Somente Querendo Querendo Rebanhos Igualzinho Louvores Recusados Querendo Querendo Rebanhos Joias Intrigas Aí Aí o Moisés Excepcionou demais Mas o agrupamento Não estava preparado Então foi onde Ele proibiu Porque virou Adoração exterior Adoração exterior Você resolve Para mim Né? Que eu te dou Isso sim Um comércio Ilegal De recursos Olha Se nós tivéssemos Aproveitado Essa oportunidade Mais atrás Nós estaríamos Mais a frente Com certeza Tá? Ainda hoje Existe quem escraviza os espíritos Ainda hoje E nós temos que ter cuidado Porque nós também Vamos desencarnar Né? E aí? Nós não queremos ser escravizados Nem aqui E nem do lado de lá Tá? Então olha lá Vou repetir Então em que consiste? Na elevação do pensamento A Deus Então O momento que eu elevo O meu pensamento O momento em que eu cultivo Que eu estou ali lendo uma página É o momento de adoração, não é? Eu estou lendo aquela página Refletindo Tentando buscar o melhor Para A elevação A Deus Que Deus? O Deus O Deus Consciencial Uma busca sincera De crescer De aprender E de servir Dentro da concepção de cada Pessoa Ninguém tem obrigação De vibrar na mesma faixa Que vibrou esmalha naquele momento Mas eu tenho obrigação Mas eu tenho obrigação De tentar sair de onde eu estou Essa obrigação eu tenho Vocês entenderam? Eu tenho obrigação de ser Melhor Um pouco melhor Um pouco melhor Um pouco melhor Até Conseguir chegar Tá claro isso? É cada reunião É uma responsabilidade maior Cada situação Nós não cremos nos espíritos Para pedir favor Nós cremos nos espíritos Para fazer parte com eles Do grande banquete Parte da equipe Né gente? Nós queremos Fazer parte Eles nos tratam Eles nos amparam Eles nos esclarecem Eles nos querem Eles nos querem Não quer deixar ninguém para trás Assim como Jesus também não quer Perder nenhuma De suas ovelhas Olha lá Então na elevação do pensamento a Deus Pela adoração A alma Se aproxima nele Então não é a adoração da imagem Tá claro isso? Ah mas naquela imagem Eu olho para aquela imagem Eu tento buscar recurso Eu me fortaleço Isso é real? Isso é real Mas se eu recebo esse recurso Eu consigo movimentar esse recurso E não faço nada Vai resolver alguma coisa? Não A prece É o momento de adoração Se eu Exatamente Eu tenho que manter Tá claro? Então olha lá 650 A adoração É para o homem O resultado de um sentimento natural Ou consequência De um ensinamento Nós já trabalhamos Eu fiz questão De voltar na 649 Devido a esses pontos Do nosso Crescimento Nós já trabalhamos inclusive Dizendo Que é importantíssimo Mesmo que as preces Quando nós somos crianças Sejam preces decoradas Repetidas Ritualistas Fazem parte da bagagem Da experiência É importante isso acontecer Nem todo mundo inicia A caminhada espiritual Já tendo essa noção De espiritualidade superior O que não pode acontecer É não ter busca Porque quando a criatura Não tem busca nenhuma Então mais difícil Dela entender Quando Eu encontro Com as minhas obras Hein gente? Tem alguém aí encontrando Com as obras? Ou estamos todos nós encontrando Com as nossas obras? Nós todos Estamos encontrando Com as nossas obras E o recurso que nós vamos Movimentar Vai ser de acordo com A construção e a capacidade De cada um Segue aí Alexandre Fazendo favor Aí essa adoração Olha gente Vamos trabalhar a caminhada De Paulo Você pode usar sempre Paulo Mas todo mundo sabe Que teve a transformação? Saulo e Paulo Pode estar claro isso? Para não ficar Saulo e Paulo Vamos já logo no No renovado No renovado No início Quando ele estava no judaísmo A adoração era o que? Exterior Totalmente exterior Mas por que você está falando totalmente exterior? Porque a prece dele Não lhe trazia sossego ao coração Trazia? Não Então se a minha prece Vocês gostaram da dica? Ou vocês não pegaram a dica? Hã? Fala a verdade Tem gente que nem me escutou É melhor voltar Vocês escutaram a dica? Olha Se a minha prece Não me traz paz Interior Então a minha adoração é? Exterior Que significa? Que eu não fui Onde eu tinha que ir Eu não fui ao pai Eu não fui onde tem Recurso de verdade Eu não fui onde tem recurso de verdade Então eu não vou me alimentar Igual o meu mesmo Então eu fico o que? Cada vez mais pesada Eu oro Mas o meu orar É um falatório É um falatório É um falatório só E grito E até grito Achando que Jesus é surdo Não é não Pode falar baixinho Baixinho Com força Exatamente Lembra do evangelho que a gente trabalhou? Gente olha Quando ele inicia lá no judaísmo Ele não tinha essa paz Estava na adoração exterior A medida que Ele foi Entrando Se entregando ao Cristo Chega lá na frente Quando Tiago pede a ele Que voltasse a Jerusalém E que a gente acha que é lei de causa e efeito Né? Porque ele iniciou uma perseguição Então ele agora tinha que voltar A gente não pensa assim? Como se Jesus precisasse né? Da nossa dor e do nosso testemunho Porque a gente fala assim Paulo voltou a Jerusalém Para dar o testemunho Aqueles doutores Que ele mesmo ensinou a perseguir Foi ele que abriu o processo Foi ou não foi? Jesus não precisa do nosso testemunho Ele voltou lá Porque era a última oportunidade Para que aquele povo Saísse da adoração exterior Visse o exemplo Aqui ó Eu estava junto com vocês Eu praticava todos esses rituais E não era feliz Eu vou em você, não esquece não Eu não era feliz Olha, olha como eu era vazio Eu larguei tudo isso aí E agora eu comungo com o Pai Mas era a chamada final Para os doutores da lei Era a chamada final Para o judaísmo Tanto que Fizeram voto de não comer Enquanto Paulo não morresse Vocês já sabem da história Ele teve que ser escoltado Mais de 400 homens E etc, etc, todo mundo já sabe A partir daí Depois que Paulo Vai para Roma Ano 70 O que acontece com Jerusalém? A tomada de Jerusalém E nunca mais Esse povo teve paz Vocês entenderam? Mas eu não adivinhei isso não Ó Peguei uma colinha Fala aí André Pode falar André Quando Jesus fala Porque nem é Jesus né Quando a gente vê a expressão Que nós devemos jejuar Por exemplo Naquela passagem do lunático Em que aquele espírito né Aquele irmão Com um espírito doente O pai leva até os apóstolos Os apóstolos não puderam curar E aí então O pai leva até Jesus E fala ó Os seus discípulos não puderam curar Aí Jesus vira e fala Esta caça de espírito Só muito jejum E muita oração Não fala? Muito jejum De coisas exteriores Para você realmente Estar No superior Tem que ter entrega É limpeza Tem que ter elementos reais Vivo Sabe quando você toma um antibiótico Que o médico você bota no médico O médico fala assim Não Essa bactéria aí sua Nós vamos ter que ter Um melhor Mais capaz É isso aí Um elemento mais Forte Então olha Jesus alimentava pouco Mas ele alimentava E alimentava mais a título de exemplo Porque um coração Um irmão Que materializa pães e peixes Para alimentar Um agrupamento Que foi dividido em grupos de cinquenta Cinquenta E que sobrou quatro mil pães Sobrou Precisava de comer? Hã? Demais, né? Mas com um detalhe Que tens? Para ele fazer Ele tinha que manipular Que ele daria conta de manipular Ele daria Porém Ele chamou o que? Traga o que você tem Ou seja Não adianta estar vazio Você acompanhou? Então o jejum é O jejum do mundo Eu tenho que escolher Ah, eu gosto muito de Jesus Mas ele é muito exigente Ele não é exigente não É porque ele quer o que? Qualidade Jesus não tem exigência nenhuma É qualidade Agora se nós quisermos uma coisinha assim Meia boca Na hora que a boca entorce A gente não pode recolher Achar ruim também não Eu te respondi? Pode falar Quem levantou a mão? Pode falar já Bem alto Pessoal ouvir Aquele elemento Aquele elemento Aquele elemento De ser manipulado Aquele elemento Porque ele era o que eles davam conta Jesus manipulou os elementos Né? Multiplicou Como você quiser Né? Mas na verdade é isso mesmo Ele materializa O recurso em favor de cada um Mas em toda situação Ele dá o exemplo Mostra o que você tem A mesma coisa Eu oro muito Pedindo ajuda Mas eu não mostro nada Que possa ser Utilizado em meu favor Gente, todos nós Devemos Querer Paz Saúde Recursos Pra gente movimentar É natural Ou nós vamos Ver um problema Tô doente Fica por isso mesmo Aí eu peço A saúde O que eles me falam? Ó O remédio Vai te aliviar Mas a cura é com você Né? Assim? Eu tenho que fazer a minha parte O médico me dá lá O remédio Pra dor de cabeça Aqui ó Vou te dar o remédio Pra dor de cabeça Pra aliviar Mas você para de fazer isso Isso e isso Que eu já sei que a causa De sua dor de cabeça É isso aqui Entendeu? Sim Aquele que Jesus deu Não era o dele Sim O dele não tava ali Mas era o que a gente precisava O dele é o que? Tanto que vocês podem conferir Peguem boa nova Jesus e a mulher samaritana Jesus sentado No posto Jacó Sentado ali Esperando a mulher samaritana E Filipe chega pra ele E fala assim Mestre Estou preocupado convosco Há três dias que você nem come Como é que ele responde? E o meu sustento Realizar a sua obra Entenderam? E Filipe nem Nem pescou O que que eu tava falando? Nem pescou Entendeu? Foi assim tão Claro Foi claro Assim como Por que gente? Não é que Filipe Eu não tô criticando Filipe não, tá? O que tá escrito no livro A gente pode falar de babá Que eles não vão importar É pra mostrar a caminhada Quantas coisas Quantas ideias As equipes espirituais já nos deram E a gente não pegou Anos depois é que a gente pega Faz parte Entender? Faz parte A medida que nós vamos buscando A medida que nós vamos ficando mais antenados Quanto tempo nós já perdemos? Hoje nós estamos aqui Nós já perdemos muito tempo aí pra trás Tá claro isso? Tá? A comida de Jesus O alimento dele Não era o mesmo Ô gente, isso é tão real Tão real A maioria aqui já leu o nosso lar Como é que o André Luiz alimentava-se lá nas câmeras? Vocês lembram? Caldos Caldos Sopinha Aguinha fluidificada Não era? Isso mais no início Depois Era aguinha mesmo E depois Depois Ficava dias Dias Tá escrito lá Ó Ó Nosso lar tá pertinho de nós, tá? Pertinho Zona umbralina Na saída da zona umbralina Dias Sem tomar uma gotinha da água magnetizada Sem tomar um caldo O que que fortalecia ele? Ó A energia do grupo O recurso que eles movimentavam E ele realça isto Quando ele vem à terra Já no finalzinho do livro E aí então ele tá lá sentado Chora me engano Porque o lugar que ele achava que era dele Tem outra pessoa Achou que a esposa era dele É no céu e na terra, né? Na terra e no céu Não é isso? Esqueceu que era só até a morte O seu pai Separou Não é isso? Aí Ela Ele começa lá Aí agora E começa Cadê Narcisa Ele começa a sentir o que? Fraqueza Fraqueza E aí O que que ele faz? É Tô ficando muito fraca É melhor dar um jeito na vida É melhor eu sair do exterior E entender que eu fiz um curso Ele fez um curso Cada lugar que ele ia Campo da música As conversas com Dona Laura As conversas com Narcisa A conversa com Tobias Isso é o que? Um curso Pra sair do exterior Tá claro? Cada dia que a gente vem aqui Por menos que nós estejamos aprendendo É o que? Um pedacinho Pra gente sair do exterior Pra gente ligar Verticalmente Para nós entendermos O alimento real Um alimento real Tá claro? Alguma dúvida? Então olha lá Pode passar aqui esse também Nós já lemos Qual que é aí? Adoração exterior Alguma dúvida na adoração exterior? Acho que tá tudo falado, não tá? Fala a verdade Onde que inicia essa adoração exterior, hein gente? Onde que ela inicia? Vocês tem uma ideia? E esse nos rituais Onde que começa o ritual? Lá Só pra gente ter um ponto de partida na caverna Entender? Tá? Pra gente ter um ponto de partida Porque na caverna A gente já tá tendo o que? O início da razão Tá certo? E aí gente É muito fácil Continuar adorando É muito fácil Tá? Sem isso eu não vivo Sem isso eu não vivo Sem isso eu não sou feliz Sem isso não dá pra caminhar É muito fácil Os amuletos As bengalas Né? As muletas Que nós Vamos arrumando pra nós Nós Estamos num momento Na nossa caminhada Que nós realmente Temos que raciocinar Tudo que nos é ofertado É pra nos jogar pra cima É hora de vencer Toda dependência Tudo que me traz dependência Eu estou o que? Na adoração exterior Eu tô errada gente? Eu que tô falando isso? E olha o Arlen Vocês viram o que ele tá falando? O amor Jesus liberta Nós até falamos assim Mas nós estamos longe De entender a palavra amor Antes pra chegar no amor É entendimento Compreensão Fazer As coisinhas pequeninas Tá? Porque aí vai inundando a gente De um sentimento De um sentimento De um fazer De um fazer Quando a gente assusta Nós chegamos lá Que é essa elevação aqui ó Desse sentimento que nós precisamos ter Da busca Com o alto Tá claro? Olha gente essa adoração exterior Ela é tão arraigada em nós Vamos voltar lá no sal Que quando ele então No judaísmo Cheio de práticas exteriores Estão lembrados? Cheio de rituais Gamaliel quando vai visitar a casa do caminho Fica maravilhado com o trabalho assistencial E recomenda a Pedro Olha, o trabalho de vocês é maravilhoso E etc, etc Mas não esqueçam Das exigências do ritualismo Do judaísmo Não esqueça inclusive da circuncisão Quando Paulo é chamado em Jerusalém E fica sabendo das exigências Que o Sinédrio Coloca, mas era desculpa Porque era uma cilada do Sinédrio Que ele iria o que? Dar oportunidade pra eles Mas tinha uma cilada ali Quando Paulo fica sabendo Que ele ia ter que entrar No templo Fazer voto junto com os nazireus Ele vira e fala assim Mas que absurdo Não é possível O Sinédrio Quer nos fazer sentir crianças Por que? Ele já tinha alcançado Um patamar mental Que não é possível Olha o que o Sinédrio Quer fazer conosco Aí o Tiago fala pra ele Eu sei Que se você fosse Chicoteado Massacrado Em praça pública Te doeria menos Mas não é por orgulho E vaidade de Paulo não É porque aquilo ali Já não representava Na mentalidade dele Na vida dele Mais Nada Já tinha amadurecido Já tinha amadurecido Já tinha amadurecido É igualzinho a gente Vocês querem ver? Se não é assim? A gente é católico Aí dentro do catolicismo Eu fui católica muitos anos E gostava muito de ser católica Só parei de frequentar Porque não me respondia Aí depois também que me respondeu o que eu queria Então eu fui distanciando Mas aquele momento da Eucaristia Em que o padre balançava aquele sininho Aquilo ali pra mim era uma energia Que me alimentava Maravilhosamente Adorava aquilo ali Aí quando a gente sai da igreja Que a gente vai parando de frequentar Por exemplo, quando eu parei de frequentar Eu parei de frequentar Mas passava em frente de uma igreja Eu não conseguia ficar sem fazer o nome do pai Não conseguia mesmo Fazia o nome do pai E sem nenhum constrangimento Gostava de fazer Aí depois eu fui o que? Raciocinando Ah, eu não preciso mais não Entenderam? Não é que eu acho errado fazer não Vocês entenderam? Tanto que eu não acho errado fazer Que eu fiz enquanto eu tive vontade Mesmo estando o que? Frequentando Isso são passos de entendimento Ah, Filomena Mas e aí se eu acender uma vela Pro fulano de tal? Aí já é um pouquinho mais complicado Né? Porque enquanto eu estava fazendo Enquanto você está fazendo Seu nome do pai E você sente essa necessidade Você não está prejudicando ninguém Ninguém E estar num momento de quê? Da sua busca Porque se eu não fizesse Eu não me sentia alimentar Vocês entenderam qual que é a questão? Então Pode falar, Daiane A questão de acender vela Eu tinha desfinado, né? Minha mãe sempre acendiu pro meu pai Não faz mal? Não faz mal Desde que ela não esteja pedindo nada a ele Entendeu? Pode pedir nada pra ele? É É, não pode pedir Tá? Ah, mas eu estou acendendo essa vela Pro anjo de guarda dele Então presta atenção Anjo de guarda Ele já é anjo Ele não precisa dessa vela Não precisa Faz a prece em favor dele Senhor Jesus Fortaleça Aquele que é o meu anjo guardioso Você não tem ninguém, é só um Tem dois, três, quatro Né? Agora deixa eu falar Quanto mais complicado, mais, né? Mais gente pra tomar conta, né? Vocês entenderam? Quanto mais complicado Uma hora eu conto vocês a história do anjo Do guardião do Divaldo A nossa hora Nós já temos que parar Falta dez minutos Como vai ter o coral? Tá Tá claro, gente? Tá? Então agora nós vamos ter o coral Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa noite, gente. Parabéns aos aniversariantes de junho e de julho, que começa hoje. Todos estejam abraçados. Mas final do mês tem mais. Final do mês tem mais. É o mês todo, né? É muito aniversário. Então, a gente quer parabenizar a todos, né? Parabenizar a todos, muitos anos viram, muita saúde, muita paz. E o nosso coral vai apresentar com aquele carinho todo, vocês sabem, em homenagem a todos também que estão chegando aqui pela primeira vez. E hoje nós vamos apresentar uma música que alguns vão lembrar dessa música. Ela era uma música muito querida pelo Chico, pelo Chico Xavier. Então, nós vamos apresentar essa música. É uma modinha. Quem estiver cantando, pode cantar junto. O passarinho me ensinou Uma canção feliz E quando solitária estou Mais triste do que triste sou É quando que ele me ensinou Uma canção que diz Eu vivo a vida cantando Ai, lili, ai, lili, ai, lo Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira depressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção Tão feliz que diz Ai, lili, ai, lili, ai, lo Por isso é que sempre contente estou Ai, lili, ai, lili, ai, lo Eu vivo a vida cantando Ai, lili, ai, li, li, ai, lo Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira depressa E nessas voltas eu vou E nessas voltas eu vou Cantando a canção Tão feliz que diz Ai, lili, ai, li, ai, lo Por isso é que sempre contente estou Ai, li, ai, li, ai, lo Ai, li, ai, li, ai, li, ai, lo Então hoje a nossa música A Terra é uma escola Dinanto Porte O amor é a estrada Que devemos caminhar Quem tiver vontade De felicidade Vem viver a emoção Ter amor vamos seguir Quem fizer um tempo novo Tem que ter bondade Eu quero amor Eu vou te amar Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim A nossa vida vai mudar Agora nós temos estudado Sobre Paulo, né? Então nós vamos apresentar uma música Que fala sobre Paulo Ela chama Vaso Espanhido O deserto das incompreensões O amor de Deus O amor de Deus a nos chamar A nos levantar Das lutas humanas Enxugar Lágrimas Lágrimas de um mundo afã Em Damasco No portal de luz O inovidável tercelão Vai se encantar Com a visão celeste Com a visão celeste Se curva Ante o seu mestre Se ofuscar Com a luz amiga E entender A razão da vida em fim Palavra em harmonia Palavra em harmonia Canções maestramente entoadas Moranjo de esferas sublimadas Ao clarão que ofusca O rio do sol Com o padecido Inspirado E amável Percorre os caminhos Acalma o gemido Dos álbicos De todos os irmãos pequeninos Do sedentos Do sedentos De Deus De amor Pois tu és O meu vaso escolhido Necessário Se faz amar Renovar-se no inventimento Necessário É trabalhar Ser fiel no povo E no muito Necessário É esperar A esperança É companheira Necessário É perdoar O amor Mais puro Se doa Palavra em harmonia Canções maestramente Em trovoadas Oranjo de esferas sublimadas Ao clarão que ofusca O rio do sol Compadecido Compadecido Inspirado Inspirado E amável Percorre os caminhos A calma A calma O gemido Dos aflitos De todos os irmãos Pequeninos Dos sedentos Dos sedentos De Deus De amor Pois tu és O meu vaso escolhido Necessário 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 É perdoar O amor O amor Mais puro Se doa O amor 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 Se Deus não se esqueceu de nós, se você perdeu sua doce paz, que não tem ninguém, que vem aí pra ser o que ela traz. Venha flutuar na meditação, e descobrirás que Deus ainda crê em nós. Ouçam todos que se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Ouçam todos que se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Como Deus promete não traz jamais. Amém. 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 Onde andamos ao léu Passei triunfar no mundo a verdade Ó, nós que sois a rainha dos céus Mestre Senhor Jesus Nessas vibrações nós te agradecemos Tudo Senhor que nos ofereceste nesta noite Que possamos retornar aos nossos lares Fortalecidos para acertarmos mais Auxilia-nos Senhor a sair de nós mesmos A vencer os obstáculos, as enfermidades, as dificuldades Numa entrega realmente Senhor A nossa renovação espiritual A programação que o alto aguarda de nós Que esses recursos Senhor Que acabamos de receber Que saibamos multiplicá-los em teu nome Na conquista da nossa paz, da nossa saúde Abençoe a todos que contribuíram Com este banquete nesta noite Obrigada aos teus mensageiros E que eles recebam o nosso carinho mais sincero Ó, divino Senhor Que possamos interromper a tarefa no plano físico Envolvendo todos que voltam o pensamento desta casa Envolvendo todos aqueles que lutam, Senhor No cumprimento do dever Mas em especial nós te pedimos Pela nossa cidade, pelo nosso município Por todas as pessoas Que de alguma forma estão ligadas às nossas vidas Que possamos todos juntos Caminharmos na tua vontade Ser conosco Jesus querido Com todos em humanidade Hoje e sempre Graças a Deus Quem ainda precisar do passo Nós teremos o passo Tem passe, tem chazinho, tem cafezinho Quem quiser rever o estudo Rever a apresentação Amanhã já está no Youtube